Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Adão e você está no meu canal Brasil Povo Feliz. Pessoal, hoje eu estou aqui no acampamento Farroupilha e como vocês sabem que o meu canal também está direcionado a agricultura, artesanato, costumes e tradições do nosso estado, vocês que me acompanham aí no canal, vocês sabem. Então, aqui no acampamento Farroupilha hoje, dia 20 de setembro, está na reta final, que é o encerramento pessoal. Mas olha, vou dizer para vocês aí que me acompanham no canal, é lindo de se ver, é lindo, lindo de se ver esse acampamento aqui, o pessoal aqui com as suas famílias, curtindo um ótimo dia, muito agradável. Hoje não está chovendo, pessoal, a temperatura está muito boa e eu vou mostrar para vocês, pessoal, que me acompanham no canal aí, como está acontecendo, pessoal, no dia de hoje, a finalização da apresentação desse pessoal aqui, do trabalho desse pessoal aqui no acampamento Farroupilha. Tá bom, pessoal? Então, já vai deixando seus comentários aí, pessoal, também deixa o seu like, que é muito importante aqui para o canal, tá bom, pessoal? Vamos lá, vou dar uma passada ali, pessoal, mostrar para vocês aqui, olha. Olha só, pessoal, a quantidade de pessoas aí, é muita gente. É muito lindo, pessoal. E aqui um dos grandes tradicionalistas do nosso estado do Rio Grande do Sul, eu vou mostrar para vocês aqui, olha. Olha aqui, pessoal, Jane Caetano Brau, olha só, essa figura aqui, de muita importância para o nosso estado aqui do Rio Grande do Sul. Como todos vocês que são aqui do Rio Grande do Sul, vocês sabem disso. Olha só. Muito lindo. Deixa eu mostrar para vocês aqui, olha, pessoal, a quantidade de pessoas, a grande movimentação. Aqui nós temos agricultores que estão aqui também de diversas regiões aqui do nosso estado. Pequenos, médios e grandes agricultores. E aí o pessoal da agricultura familiar, que trazem os seus produtos para serem comercializados aqui, pessoal. O movimento é muito grande, olha só. Quase não dá. Olha aqui, ó. Aqui nós temos, olha só que animal, o que eles fizeram aí, pessoal. Claro que não é de verdade, né, pessoal, mas olha só. É muito lindo, olha que tal essa ficha aí, ó. Olha só. Mas eu estou falando da ficha, do cavalo, né, pessoal. Que tal essas encilhas aí, hein? Olha só. Eu fico me lembrando o meu tempo. Que já se foi. Mas eu ainda, eu ainda, no caso se me der um cavalo bom, bem encilhado, também sai a galopar por esse Rio Grande afora também, pessoal. Deixa eu mostrar aqui o trabalho desse pessoal aqui, ó. Aqui muito artesanato, diversos tipos, cuia do chimarrão. A movimentação é bem grande, pessoal. Claro que é impossível mostrar tudo, né, pessoal? Olha só. Muito lindo. Movimento muito grande. Muito movimento, pessoal. Olha só. Aqui nós temos o pessoal facas macanuda. Facas artesanais, pessoal. Olha ali, ó. Forjadas industrializadas. Pedras para fiação também, o pessoal tem também. Olha só. Que trabalho mais lindo. Opa. Oi, vocês são da onde? Aqui de Porto Alegre mesmo. Aqui de Porto Alegre mesmo. Muito linda. Muito lindo o trabalho de vocês aqui. Muito obrigado. Como é o nome mesmo? Facas macanudas. Facas macanudas. Isso. Tá bom. Olha aqui, ó, pessoal. Aqui tem. Facas macanudas. Mas que tal, vivente? Olha só. Prontinha para o churrasco aí, pessoal. Isso aí. E como é que faz para alguém que queira adquirir de vocês aí? Como é que faz? É só entrar em contato com a gente. Ou procurar pelos nossos canais no Instagram e Facebook, né? Ou chegar direto lá na Avenida Antônio de Carvalho, 1949. Feito. Sucesso para vocês, viu? Obrigado. Olha aí, pessoal. Olha só. A grande movimentação, pessoal. Olha isso. Aqui nós temos o pessoal de Santo Antônio da Patrulha também, pessoal. Olha aqui, ó. Opa. Tudo bem? Tudo bem. Já estive lá com vocês. Hoje eu estou aqui. Ah, é? Com vocês, sim. Olha só. Olha só. A grande variedade aqui de cotas da moenda. Vários ciclos aqui. Cachaça e licores. É cachaça e licores, é isso? Cachaça e licores. E ciclos também se acompanham lá? Tem lá já lá? Tem, tem. Não é minha, mas eu tenho parceria lá. Sim. E gosta de cachaça não. Tá, eu não preciso, obrigado. Doce de seleção. Olha só o trabalho, a importância do trabalho desse pessoal aqui. E vocês que me acompanham no canal, vocês sabem que eu já estive lá com esse pessoal de São Tom Antônio, mas agora eu estou aqui com eles hoje. Obrigado, hein? Obrigado, hein? Obrigado, hein? Para o canal aí. Nós temos aqui, eu tenho o meu cartão, que é esse aqui, e aqui eu tenho o meu WhatsApp. Tá bom. É porque eu tenho depósito em Porto Alegre. Ah, sim. A fábrica é lá em Santo Antônio. Tá. Dá para só falar ligeirinho o endereço, arroba. É ari com Y, ari trevisan, arroba, cpovo.net. Muito bem, muito obrigado e sucesso, viu? Obrigado. Me acompanha aí, que eu já estive lá com vocês lá também, com o Tom Antônio. Tá bom? Tá? Já estive várias vezes com vocês. Estive lá na FENACAM com vocês lá também. FENACAM e estava no Doce de seleção. É, eu estava lá. É. Estava lá. Olha aqui, pessoal. Olha só o pessoal. Que trabalho. Olha só isso aqui. Pessoal, é impossível eu mostrar tudo para vocês. Aqui não tem como mostrar tudo. Oi, tudo bom? Tudo bom. Vocês são da onde? Três Forquilhas. Três Forquilhas. Fala um pouco para nós o trabalho de vocês aqui para o canal. Não, não. Fala. Tudo bom? Tudo bom, meu jovem. Canal Brasil Povo Feliz. Hoje eu estou aqui representando vocês no meu canal. Muito bom. Muito bem. Como é o trabalho de vocês aqui? Fala um pouco para nós aí, rapidinho, se for possível. Nós somos da cidade de Três Forquilhas. Somos uma família de artesãos. Trabalho eu e meus três filhos. Trabalhamos só em eventos. Fizemos feiras. Temos um ateliê na cidade de Três Forquilhas. A gente produz todo esse material. Muito bom. Tudo que está vendo aqui é produção. Muito bom. O problema é não vender aquilo que não sabemos fazer. Muito bem. Vocês têm loja própria lá também? Não, temos só o ateliê. Ah, só o ateliê. Só o ateliê. Mas atendemos. Temos uma página no Facebook. Pode falar. É Martinhos Arte. Martinhos Arte. No Facebook. E Arte Martinhos no Instagram. Muito bom. O pessoal quiser nos acompanhar. Com certeza. Agora vai ficar mais fácil para o pessoal acompanhar. Sucesso para vocês, viu? Obrigado. 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 Valeu. Entra lá e se inscreve lá. Olha só, pessoal. É muito movimento. Aqui nós temos o pessoal. Aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Olha ali, ó. Artesanato Panga. Artesanato Panga. Olha só o trabalho desse pessoal aqui, ó. Olha só. Oi. Tudo bem? Tudo bem, Tchê? Como é que eu falo com o pessoal aí da... É você mesmo? Eu mesmo. Pode falar um pouco para nós, se tiver tempo. Aqui para o canal. Sobre o trabalho de vocês. Vocês são da onde? Somos da Barra do Ribeiro. Barra do Ribeiro. Fálicamos em Barra do Ribeiro. O que é que vocês fazem aí? Fala para nós. O que é que vocês fazem aí? Alpargata, Boina, Goiaca, Rota. E como é que faz aí para as pessoas que estiveram nos acompanhando aí para ficar mais fácil para comprar de vocês? Como é que faz? A gente é localizado lá no bairro Tangará, em Barra do Ribeiro. Tá. E o nosso telefone é 9844-63-918. Falar com? Paulo. Paulo. Paulo, Ângela. Paulo, sucesso para vocês aí. Acompanha no canal aí. Tá, Tchê. Tá bom? Olha aí, ó. Tá. Feito? Vocês vão estar lá, viu? Tá. Concesso. Óbvio. Aí, pessoal. Olha só. Aqui nós temos o pelego, pessoal. Olha a quantidade de pelego que tem aqui. Olha só isso. Até faço, mas no momento não tem. Olha aí, ó. Olha só o trabalho desse pessoal aqui também. Olha a grande variedade que eles têm aqui, pessoal. Alpargatas. Tipo isso aqui. Tapetão de couro aí, ó. Couro legítimo mesmo, ó. Muito lindo, ó, pessoal. A gente vai falar. O pessoal tá atendendo ali. É tapetinho, gente. É impossível conversar com eles. Não posso atrapalhar a base deles. Tapetinho, dois por dois e meio. Aí vai no 50 aqui. Meio por dois. Arrasta. Olha aí, ó. Olha lá, pessoal. Faz dois para nós de meio. Fácil, mas é por encomenda. Respeita, pão. Muito lindo o trabalho deles. Oi, tudo bom? Tudo bem. Quer ser representado aqui no meu canal Brasil Poulo Feliz sobre o trabalho de vocês? Sim, senhor. Fala um pouco para nós do trabalho de vocês, então. Teu nome? Olha, meu nome é Marcos, eu moro em Pelotas. E é a primeira vez que a gente veio na feira aqui. Muito bem. E está sendo muito boa. A gente trouxe esse tapete, os coletes. Eu estava olhando muito lindo mesmo. É, as alpargatas. Isso. E foi bem recebido aqui pelo povo aqui no Porto Alegre. E a gente está muito contente. E o ano que vem vamos estar aqui de volta. Ah, é bom saber. O pessoal que nos acompanha no canal aí já vai saber que vocês vão estar aqui no próximo evento. O canal Brasil Poulo Feliz. Tá bem? O ano que vem vamos estar aqui de volta aqui. A feira para nós foi um sucesso. Foi muito bom. Muito bem. E sucesso para vocês também aí, para o trabalho de vocês. Tá bom? E não segue lá, ó. Vai deixar. Obrigado. Oi. Aqui nós temos Smart Play também, pessoal. Oi. Tudo bem? Tudo bom? Olha só o trabalho aqui do pessoal. Como é que é a Smart Play? A Smart Play é uma assistência técnica. O nosso foco é conserto, né? Mas hoje a gente está colocando película de brinde, caso vocês precisem. Ah, sim, sim. Muito bem. Vocês estão de onde? Sapirenda. Sapirenda. Isso. Vocês nunca vieram aqui? Não. Primeira vez que a gente veio aqui. Eu também a primeira vez. Primeira vez que a gente veio aqui. Sucesso para vocês aí, viu? Tá bom? Olha aí, ó. Smart Play. Aham. Tudo de bom, viu? Cartãozinho para você. Ah, claro que sim. Claro que sim. Isso aqui depois eu vou divulgar também. Muito obrigada, meu. Se gostar. Aqui, pessoal. Pessoal, é muita gente. Tem um pronóstico prejuízo a casa. Pois eles estão mecançando isso aqui, né? E aqui é uma fantástica coisa. É muito movimento. Opa, tudo bom? Tudo bom. Como é o nome do trabalho de vocês aqui? Mystic. Mystic. Seu nome? Bangler. Bangler. Isso. Fala um pouco do trabalho de vocês aí para nós aqui no canal. Nossa, nossas madeiras são todas artesanais, tá? A gente fabrica toda a fábrica de Sonho Poldo. Ah, de Sonho Poldo? Sonho Poldo. É artesanal, produziu a arte fábrica que a gente trouxe para cá para ver. Olha. O pessoal gosta bastante disso aí. Que lindo. Como é que faz para entrar em contato com vocês aí, alguém que queira comprar? Nós temos o Instagram, né? Bolsasmística e arroba gmail.com. A gente tem o site, o Instagram, tudo da Mystic, tá? Muito bem, muito obrigado, viu? Que sucesso aí para vocês aí, viu? Ok, obrigado. Nos acompanha lá, viu? Valeu. Obrigado. Opa. Tudo bem? Aqui nós temos o pessoal aqui também nas facas. Opa. Tudo bom, vivente? Quer falar um pouco do trabalho de vocês aí para nós aqui do canal? Vocês são da onde? Santa Maria. Santa Maria? Olha só. Fala um pouco do trabalho de vocês aí para nós aí. Qual é o canal? Canal Brasil Povo Feliz. Canal Brasil Povo Feliz. Isso, isso. Está aqui. O que eu vou te dizer, né? A gente está há pouco tempo no comércio aí, faz uns quatro anos, cinco anos mais ou menos. Mas é bastante tempo. É, mas leva tempo, né? Leva tempo, eu sei. É para ser conhecido no mercado. Sim. E a gente começou com essa marca, Seival. Qual é a marca? Marca Seival. Marca Seival. Sobre a batalha do Seival, né? Do barco Seival, que agora inclusive fizeram a réplica, né? Ah, sim, sim. E a gente está aí, tá? Primeira vez que a gente está fazendo uma feira, assim nem essa. Mas para mim, para nós aqui do canal, é uma satisfação ter vocês aqui no canal. Eu estou divulgando o trabalho de vocês aqui. Pequenos, grandes e médios empreendedores de todo o Rio Grande do Sul. E o pessoal da agricultura. Essa é a minha função no meu canal, tá bom? Obrigado, eu agradeço. E sucesso para vocês aí. E como é que faz para adquirir os produtos de vocês? Por enquanto a gente não tem assinado pela internet. A gente simplesmente vende para o comércio. Ah, sim. Direto. A gente conta a cabo. Direto. Tá bom, então? Sucesso para vocês aí. Obrigado. Trabalho lindo mesmo, olha. Muito bonito o trabalho. Totalmente artesanal. Isso, eu estava olhando. Muito lindo mesmo. Pega uma daquelas ali que eu quero mostrar aqui para o pessoal. Olha o pessoal. Olha só isso aqui, olha. Que trabalho mais lindo. Muito bonito mesmo. Marca Seival. Marca Seival. Tudo bem. Obrigado, viu? Olha aqui, pessoal. Se tivesse mais... Olha só, pessoal. A grande variedade. Oi. Tudo bom? Quer falar aqui para nós aqui do canal sobre o trabalho de vocês aí? Ah, sim. Vem ali. Oi, tudo bom? Tudo bom. Eu estou falando com o senhor... Sandro. Sandro. O que o senhor tem a dizer sobre o trabalho de vocês aí que está sendo desenvolvido aqui? Ah, este ano está bem positivo. Bem positivo. Ah, o acampamento está muito bom, bem organizado. É mesmo? Bastante visitante. Opa. Está bem, bem surpreendido. Aí a gente fica satisfeito, né? Com certeza. Vai voltar no próximo ano. Se Deus quiser. Tá bom. E alguém que queira adquirir, como é que faz para entrar em contato com vocês que queiram comprar? Nós somos a Nunes Artigos Gaúchos, somos de Canoas. Canoas. Isso. É só procurar no Google lá, Nunes Artigos Gaúchos, que vai aparecer o endereço. Muito bem. Obrigado e sucesso para todos vocês aí, ó. Obrigado. Olha aí, pessoal. Pessoal, é muita gente. Quase não dá para transitar aqui. Quase não dá para caminhar aqui, ó. O movimento é muito grande. Olha só isso. Tem muita coisa aqui, pessoal. Muita coisa mesmo. Olha só. Oi, tudo bom? Aqui o pessoal Top Physio. Massagiadores profissionais. Olha só que interessante. Muito lindo também. Muito bonito o trabalho desse pessoal aqui, ó. Obrigado. Quer falar um pouco sobre os seus produtos aqui para nós? Não? Sucesso para vocês aí, viu? Tá bom? Obrigado. Aí, pessoal. Não dá para ficar aqui muito tempo, pessoal. É muito calor aqui dentro. Muito quente. Aqui, pessoal. Aqui, pessoal. Os Pantachê. Olha ali, ó. Pantachê. Pessoal, aqui também tem... Tem uma infinidade aqui de material. Olha só tudo isso. Olha quanta coisa esse pessoal tem aqui, ó. Olha só. Muito lindo o trabalho dele. Opa, tudo bom? Tudo bem. Quero falar um pouco do trabalho de vocês aqui para o canal? Ah, tá. Eu vou te passar o dono. Tá bom. Ele está ocupado ali, pessoal. Vou segurar um pouquinho aqui, ó. Opa, tudo bom? Como é teu nome? Jonathan. O que é que tu tem a dizer aí sobre o trabalho de vocês que está sendo realizado aí? Ah, tá tudo certo. Tá funcionando bem? Tudo bem. Vendendo bem? Vendendo bem. Voltará no próximo ano? Sim. Vocês são da onde? De... Gravataí. Gravataí. Diz uma coisa. Esse trabalho aqui que vocês têm é em couro mesmo? É em couro. É em couro. Muito lindo. O que é que vocês têm aqui? Duia, bomba, vinte, madeira, merva, bandeira, bastante coisa. Como é que faz para alguém que estiver interessado, que nos acompanha no canal, quiser comprar? Como é que faz daí? A gente tem loja no Park Shop Canoas e Shopping do Vale Cachorim. É? Tá bom então. Tá, querido. Sucesso para vocês aí. Tudo de bom. Obrigado pelo trabalho. E aí, pessoal, vou passar por cima aqui. Olha lá fora, pessoal. Olha isso aqui. É quase impossível transitar aqui, pessoal. Não, não, não. Não, não. Não, não. Pessoal, olha só. Olha isso aqui, ó. Para lá não vai dar para chegar até lá, pessoal. Olha só a quantidade de gente que tem aqui. E é muita música lá para o fundão lá. Não dá para ir lá por causa da música, né, pessoal? É muito barulhão de música. É impossível. Mas olha o pessoal churrasqueando lá. Olha só. Muita fumaça lá e muito churrasco também, pessoal. Olha só. Olha só o pessoal do Costelão, Costelão Gaúcho. Mas que tal? Olha só. Olha só, pessoal, a quantidade de gente que tem aqui. Este é o nosso Rio Grande do Sul, pessoal. Que maravilha, hein? Todas as famílias se divertindo, aproveitando o último dia aqui do acampamento Farroupilha. Eu não vou me aproximar, não vou chegar mais lá, pessoal. Porque quase não dá para transitar lá. É muita, muita gente, muita gente, pessoal. Olha só isso. Mas está muito lindo mesmo. Maravilhoso. Pessoal, eu vou passar lá para o outro lado, porque o pessoal aqui ligou o som. Daí é impossível ficar aqui, por causa que é muito barulho, né, pessoal? Não tem como ficar aqui, ó. Ó, lá para o outro lado, ó. Não dá para ficar aqui, né, pessoal? Não tem como. Olha só. É muito movimento. Está lindo. Maravilhoso, pessoal. Maravilhoso. Pessoal, eu vou ficando por aqui, pessoal. Agradeço a vocês aqui, que me acompanham aqui no canal. Um forte abraço a todos vocês aqui, viu? E deixe o seu joinha. Não esqueça aí, pessoal. Deixar o seu like. E se inscreva no canal também, pessoal. Tá bom? E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.